Os dias de glória finalmente estão voltando. Amanhã, dia 2 de março, estreia a sétima temporada de The Flash lá nos Estados Unidos. Não é no Brasil ainda, mas já temos uma data pra chegar aqui no Brasil também. E nesse final de semana saíram as primeiras cenas dessa sétima temporada. E no vídeo de hoje a gente vai assistir essas cenas. Tem uma que o Barry fala ali sobre a velocidade dele. Dá uma analisada nelas e também vou passar pra vocês algumas informações sobre essa sétima temporada. Sobre como você vai poder assistir, quando ela chega no Brasil, dublada. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E é o seguinte, a sétima temporada de The Flash estreia amanhã lá na CW nos Estados Unidos. Se você tá assistindo esse vídeo, dia 2 de março é hoje de noite já. Só que ela não chega imediatamente aqui no Brasil. Ela passa lá em inglês, é no canal de TV aberta. E aí alguns sites postam na internet aqui no Brasil, só que ainda não é dublado. Às vezes tem alguma legenda, às vezes não. E esse primeiro episódio chega dublado aqui no Brasil, no dia 21 de março, pela Warner Channel Brasil. E nos streams aqui do Brasil, na Netflix ou em outros, nem tem data ainda. Tem gente lá no meu Instagram que está aqui perguntando se já vai chegar a sétima temporada completa na Netflix. E não, gente. The Flash não é assim. Não é igual as outras séries que chegam lá completa. Ela vai passando ao longo de vários meses, um episódio por semana. E aí depois, quando termina, demora um tempo ainda até chegar todos os episódios da Netflix. A nossa esperança é que em junho agora, com a chegada do HBO Max, os episódios cheguem no stream dublado mais rápido já, né? Porque o HBO Max será um serviço da própria Warner, né? Então pode ser que chegue mais rápido também. Só que por enquanto, pelo menos até junho, vai continuar como sempre foi. Se você tiver mais dúvidas como essa, pode me mandar lá no meu Instagram, que é esse daqui, lá no Direct. Que aí, se for algo que muita gente perguntar, dá pra até responder aqui no vídeo, assim como foi essa, pra esclarecer melhor pra vocês. E é isso. Depois de dez meses, finalmente, vai chegar a sétima temporada. E foram liberadas algumas cenas desse primeiro episódio que dá pra gente assistir já, mano. Finalmente eu vou ver uma cena nova de The Flash. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Vamos assistir a primeira cena nova. Olha, é a Iris falando com outra Iris. Olha lá, ela é da primeira temporada. Você está me compreendo. Não, eu não sou um anópolis fractal. Eu sou um produto de sua mente rompida. Espera, cara, ela não envelheceu nada, velho. Seis anos já. Isso é possível. Não, não. Não, não. Você pôs a sua mente para encontrar a Sink até que ela se rompe. Olha lá. Olha lá. Ela tá falando que é tipo a esposa da imaginação no coletor dela. Essa aqui é a Iris da terceira temporada. É que se a Vitor mata, olha que da hora. E você não sabia o que estava me expondo, Cyrus. Quanto tempo eu estava tentando sair. Até o cabelo ela faz igual. Você está me expondo em todo universo. Nossa, ela tá falando que a Iris é fraca em qualquer universo. Em qualquer mesmo tempo. Nossa, pesado, mano. A Iris sofrendo bullying dela mesma, velho. Mas essa cena deve se passar ali na dimensão espelhada, né? Enquanto a mente dela deve estar sendo distorcida. Ela vê essas cópias dela assim. Realmente para causar esse distúrbio. E agora tem uma cena que o próprio Barry aparece também. Então antes da gente assistir, deixa o like aqui nesse vídeo se você não deixou ainda. Se você não é um hero maníaco e tá chegando agora no canal ou já viu alguns vídeos, se inscreve, vai. Ativa o sininho que é pra você não perder mais nada. Tá saindo muito vídeo aqui no canal sobre vários assuntos diferentes. Então se inscreve e fica ligado aí pra você não perder nada. E agora vamos ver a outra cena. Depois a gente analisa, né? Tá falando. Tá falando. Hum. Eu acho que eles foram no péril de trabalho desde o ano de Iron Heights. E quando eles foram no meio de caminho, ela mudou eles do que a pestação. Não? Eles não são os únicos. A cidade toda pensa que a Sue matou Carver. Ela e Ralph estão ficando longe da criação. E a Catelyn e a Cisco ainda estão mortos, também. Nossa. E a Iris. Todo mundo sumiu, velho. Eu deveria voltar para Star Labs. Se eu for a gente que vai parar Eva e fixe isso, eu vou fazer o ativismo de um ativismo para o ativismo. O que é? Bem, nós não sabemos onde o Skoda moveu a telete, mas eu vou dizer que Dylan faz. Eu vou ir para ver se eu posso conseguir ela falar com ela. Na verdade, Capitão... eu sou. Quando você foi a príncipe, você colocou Dylan em um night. E agora eu sou a attorney que vai manter ela e Ai, Joe, saudades, mano. Nossa, finalmente é uma cena nova, cara. Que emoção. Ela batiu o microfone aqui. Finalmente. E agora vamos por partes. O que que eles falaram ali? No começo da cena ali, o que que o Barry diz? Ele tá contando pro Joe que ele invadiu nove lugares ali que ele achava que seriam a base da Black Hole pra pegar a tecnologia deles, né? Pra quem sabe tirar eles da dimensão espelhada. Mas ele não encontrou nada. Foi naqueles nove lugares e não achou nada da Black Hole. E aí a Cecil pergunta quantos de velocidade ainda tem, porque a velocidade dele tava no limite ali, quase acabando, né? E ele diz que talvez alguns dias, talvez algumas horas, quem sabe? Tá na mão de Deus. Dá pra gente ver ali que ele tá bem triste, bem desanimado, né? Porque tá dando tudo errado. Ele mostra ali que encontrou um broche da Black Hole. Eles estão investigando algumas pessoas ali também, que estão presas já. As pessoas devem ser contratadas do Carver, que era o Joseph Carver, o chefe da Macaulay Technologies e da Black Hole. Só que aí alguns deles desapareceram. E aí a Cecil conta que eles também não são os únicos que desapareceram. Depois que a Sudiba foi acusada pelo assassinato de Joseph Carver, ela e o Ralph sumiram, desapareceram. E aí o Barry conta que o Cisco e a Caitlyn também sumiram. Todo mundo sumiu, todo mundo desapareceu. Além da Iris também, que tá lá na dimensão espelhada, né? Então isso explica até o semblante do Barry lá. Ele tá muito triste, porque todos os amigos dele e os amores dele desapareceram. E aí ele diz que vai voltar pro Star Labs pra tentar fazer a Speed Force artificial funcionar, porque ele precisa dela pra trazer todo mundo de volta, né? Então ele é lá pra estudar, fazer aquele negócio funcionar. E aí o Barry sai e vai embora. E aí depois a Cecil lembra que ela foi advogada no caso de um dos metalmanos que trabalhava pra Black Hole. No caso que ela fala ali, a Dylan, né? E ela iria interrogar essa pessoa pra descobrir onde está o esconderijo da Black Hole, onde está a tecnologia também, pra ver se eles conseguem invadir. E a tecnologia da Black Hole é muito importante porque é tecnologia meta-humana. Então é bom eles tirarem isso das pessoas criminosas, né? Pra não cometerem mais crime. E é bom também que às vezes eles podem usar pra trazer a Iris da dimensão espelhada e tudo mais. E nos quadrinhos a Black Hole tem muita tecnologia, tecnologia pesada mesmo. E pelo que a gente viu na série, é algo muito parecido com os quadrinhos. Então é importante eles pegarem essa tecnologia da Black Hole também. E a Dylan, muito provavelmente, é a peão que a gente viu lá no trailer desse fandom, que a gente viu a Cecil interrogando ela, perguntando sobre. Então pode ser que nessa linha do tempo da Terra Prime, ela tenha trabalhado pra Black Hole no passado também. E aí ela saiba das coisas e tal, e a Cecil interroga ela e pergunte, entendeu? Então ela deve ser essa meta-humana que a Cecil tá citando. E aí a Cecil vai lá e acaba a cena. Então essas cenas parecem que são do começo do episódio mesmo. Que mostram pra onde a Iris foi transportada, no final ele foi pra ver ali aquelas versões dela. E também mostra o time Flash se articulando pra ver o que vão fazer, né? O Barry vai tentar arrumar Speed Force, a Cecil vai investigar a peão. O Sisko e a Caitlyn devem estar fazendo uma outra coisa também que a gente não sabe. E elas não entregam muito, né? Elas só mostram ali que tá todo mundo na merda, basicamente. É isso. Mas não vou negar pra vocês que é muito bom ver uma cena nova de Flash depois de tanto tempo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, comenta suas teorias também. E fica ligado aqui no canal que essa semana depois que saíram os episódios, vai ter análise aqui no canal, vai ter teoria. Não só de The Flash, mas de Superman e Lois também. De WandaVision, que sai na sexta-feira, o último episódio. Também tem notícias pra sair, tem vídeo de Titãs que eu tô montando aqui pra passar pra vocês também. Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!